Eu não abençoar a perfeição É difícil ser gostoso Não é fácil A briga de sucesso, meninas! Mãe, quero ser liberado Sem medo, sessão, punindo em você não Eu não abençoar a perfeição Joga a chuva! Vambora! Se eu vou dormir tem mulher debaixo da cama Se eu vou pro banho tem mulher no meu chuveiro Ela se chama invadindo até meus sonhos Batendo palma no portão de inteiro Tinha mulher dentro da minha geladeira Tinha mulher no porta-malas do meu carro Já vi mulher na casinha do meu cachorro Já vi mulher escondida no meu armário Eu tô te comando pra voltar e com essa situação Se a culpa é toda da minha mãe Vem mais digno, fortinho, bonito e safadinho Como eu me lembro Eu não abençoar a perfeição E nem do sertão O que tem gostão Eu não abençoar Eu não abençoar Eu não abençoar Eu não abençoar Vem, tchau, fã! Ô, lindão! Vem, tchau, fã! Ô, my! Seu outro filho é mulher que bateu na cala Seu outro pai que me lembra no nosso Pela audição invadindo a terra no sonho Batendo bala no portão de um beijo E a mulher nem se usa a minha geladeira geladinha A mulher não importa a mala que me fala Se eu sou mulher na cabeça do meu cachorro Se eu sou mulher escondida no meu armário Ô, my! Vem, tchau, fã! Seu papai com essa situação Tava com o pé com a canola Carro a fã e tal pra mim Careر e tal pra baixo Falou pro jovem! Salta pra baixo! Que, boy! Ô, my! Que, boy! Que, boy! Que, boy! Que, boy! Essa sinuação Oh mãe Não quero feliz em você Não sonhiam Onde que se afatiam Oh mãe Essa desfeição Oh mãe Essa desfeição Oh mãe Essa desfeição Essa desfeição Essa desfeição Oh mãe Por que você Pernaziz Então Onde que se afatiam Oh mãe Abre o sucesso Onde que se afatiam Por que tem luz E assim Soitinho Onde que se afatiam Oh mãe Eu não aceito mais Essa desfeição Oh mãe Eu só vou Eu só vou Oh mãe Eu só vou E aí Eu só vou Abre o sucesso Onde que se afatiam Eu só vou 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 Eu só vou